O número um do tênis mundial e a esposa testaram positivo para a covid-19. Novak Djokovic confirmou a notícia nesta terça-feira e garantiu que não sofre de nenhum sintoma. Além disso, disse que vai ficar isolado por duas semanas e vai ser testado novamente em cinco dias. O sérvio amplia a lista de jogadores contaminados depois do torneio de exibição organizado por ele nos Balcãs. Nos últimos dias, o búlgaro Grigor Dimitrov, o croata Borna Koric e o sérvio Viktor Troik já haviam anunciado testes positivos para a doença. A etapa de Belgrado do Adria Tour foi disputada com estádio cheio, pouco uso de máscaras e jogadores se abraçando na quadra. Os tenistas jantaram juntos sem nenhuma medida de precaução e foram a uma festa. Apesar disso, nenhuma das atitudes desrespeitou as regras sanitárias da Sérvia. Djokovic disse estar completamente desolado por cada caso individual de contaminação e declarou que a competição foi organizada para ajudar os jogadores de tênis da região.